Polícia militar na praça, mas hoje para uma operação diferente, ouvir os moradores. A iniciativa da PM Itinerante foi do comando da 4ª Companhia e começou no bairro Lourdes. A gente percebia que não tinha as pessoas vindo até nós, então nós achamos por bem deslocar até o bairro. Então nós abrimos esse espaço para receber as informações, para sugestões, críticas também, e também para ouvir aquilo que a comunidade precisa. As lideranças dos bairros também compareceram e trouxeram listas que, segundo eles, merecem a atenção da segurança pública. Ameaças de assalto, ameaças de sequestro, muito tráfico de droga e muita prostituição. Não parece, mas existe muito. Para mim, tudo que se faz com segurança é pouco. E hoje o assaltante está o quê? 24 horas tentando entrar na sua residência. E os militares não ficam só aqui não. Assim que recebem uma reclamação ou um pedido, eles acompanham o denunciante até o local do problema e registram tudo. Até fotos são tiradas. Nas ruas São Paulo com o Felipe dos Santos, o que amedronta os moradores são os arrombamentos de carros. A minha área é onde eu passo constantemente e eu já presenciei pessoas correndo aqui. Arrombamentos foram aproximadamente três arrombamentos só esse mês. Essa passada aqui vai ser frequente. Vai ser frequente esse horário específico que ele falou. Esse horário é entre 16h às 18h. E também outros horários também. Para ver se a gente consegue solucionar o problema de vez aqui no local. A promessa é de que a ação itinerante ocorra nos quatro bairros atendidos pela companhia da PM. O próximo local de encontro será a Praça da Savasse. Além de ouvir a população, os militares querem acompanhar os resultados das reclamações. Para a gente sim embasar às vezes um pedido, um encaminhamento de um ofício a um determinado órgão. Porque aí sim nós vamos fechar um ciclo com diversos atores em benefício em prol da segurança pública. O encontro da Savasse será no dia 29, quinta-feira da semana que vem, 3 da tarde, na rua Antônio de Albuquerque, esquina com a Praça da Savasse.